Prefeito, vou dar uma virada no assunto. O senhor é um prefeito do PT, já falamos isso inúmeras vezes, e uma das grandes bandeiras do governo do PT é a reforma tributária. Apesar disso, os grandes críticos da reforma foram os prefeitos municipais, porque principalmente aquelas cidades produtoras, que têm agronegócio, por exemplo, serão as grandes prejudicadas em termos de arrecadação. Qual é a sua perspectiva enquanto prefeito sobre a reforma tributária? Primeiro, eu, desde sempre, eu sou secretário-geral da Frente Nacional de Prefeitos, então vou falar aqui com alguém que participou ativamente desse debate. Sim. Eu sempre tive comigo que não existe reforma tributária se não tiver pacto federativo, porque uma reforma tributária, em algum momento alguém perde, em algum momento você tenta corrigir alguma injustiça. Ponto. O que nós, prefeitos, reclamamos muito é do fim do ISS. O imposto sobre serviço era um imposto marginal, que não tinha importância nenhuma. Primeiro teve um setor da economia que cresceu muito e foi o setor de serviços. Sim. Então isso fez com que o ISS crescesse. E os prefeitos melhoraram muito a eficiência que a fiscalização do ISS. Melhoramos muito, informatizamos, fomos atrás, fizemos a lição de casa. E aí o que nós queríamos é que o fim do ISS fosse algo mais pactuado conosco, mais dialogado conosco, mais evidente. Então eu estou aqui falando quanto um prefeito da Frente Nacional de Prefeitos, o secretário-geral da Frente. Mas claro que, em tese, o Brasil precisava de uma reforma tributária. Era necessário que nós féssemos uma reforma tributária. Lá na frente, vai ter que ter correção? Vai ter. Tem problema que tenha. A gente, muitas vezes, acha que uma lei, ela é perene. Não. Ela é perene, mas ela tem que ser reajustada, ela precisa ser consertada, ela precisa dialogar com a realidade. Então não significa que essa reforma tributária que nós fizemos, ela é essa para o resto da vida. Não será. O importante é que nós temos hoje um ponto de partida. Nós diminuímos o número de impostos. Isso facilita para o Estado fiscalizar. Isso facilita para o empresário se organizar. Claro, nós nos sentimos lesados enquanto prefeitos. Mas eu penso que, a hora que a reforma estiver implementada de fato e injustiças ficarem demonstradas em relação às prefeituras, claro que nós podemos corrigir isso.